Ministro, então a indústria de alimentos é um importante parceiro para a redução do consumo de sódio no Brasil? Foi um parceiro nesses dois anos para superarmos a meta de redução, reduzimos mais de 11 mil toneladas de sódio em produtos alimentares que são industrializados no país e é uma forte parceira para reduzirmos ainda mais, não só daqueles produtos que nós já tivemos essa redução, mas de novos produtos que tem muito sal, às vezes a pessoa nem sabe que já vem com sal. Presuntadas, mussarela, alguns tipos de queijo como mussarela, requeijão, ou seja, cada vez produtos que entram na alimentação das pessoas, às vezes entra ou no refeitório do trabalho, na merenda escolar, ou seja, a pessoa nem sabe que tem sal e por isso a importância dessa estratégia e da parceria com a indústria. Não só a redução de sal foi importante, como também o acesso aos medicamentos para hipertensão. Aumentou sete vezes o acesso aos medicamentos de graça no farmácia popular nesses dois anos e meio. Isso permitiu pela primeira vez uma forte redução nas internações hospitalares pela hipertensão. Chegamos a menos de 111 mil internações nesse ano, foi a menor taxa de internação por hipertensão que o Brasil já teve. Agora, os números do Vigitel ainda são preocupantes, apesar das reduções? São bastante preocupantes. Primeiro, nós temos quase um quarto da nossa população hipertensa. Quando nós falamos da população com mais de 65 anos de idade, é mais do que a metade da população hipertensa. Quando a gente pega, por exemplo, as mulheres com mais baixa escolaridade, chega a ser três vezes mais a presença da pressão alta, da hipertensão, do que as mulheres com mais alta escolaridade. Então, esse é um tema presente, veio para ficar e por isso que a gente precisa utilizar todas as estratégias, desde a mudança da presença do sódio nos alimentos, até o acesso ao medicamento de graça para a nossa população. Ministro, grande parte dos produtos industrializados estão comendo sal, mas a maior parte, segundo os dados divulgados pela ABE, é que o consumo de sal é no alimento que a pessoa coloca. Como mudar esse costume? Como mudar? Primeiro que isso mudou muito. Esses eram os dados de 2008. Nesses cinco anos, aumentou muito o consumo pela nossa população de produtos industrializados. É cada vez mais frequente no local de trabalho, na escola ou mesmo dentro de casa, as pessoas comerem produtos que já foram preparados, industrializados, já compram lá no mercado, no supermercado. Por isso a importância de reduzirmos a presença do sódio nesses produtos. Não tenho dúvida nenhuma que reduzir o sódio nesses produtos industrializados tem um impacto muito forte na ingesta de sódio da nossa população. Mas nós precisamos reforçar outras estratégias, porque não basta reduzir o sódio no queijo e a pessoa na hora lá está com o prato na mesa, pega o saleiro e põe mais sal dentro do queijo. Não adianta reduzir o sódio na carne que é produzida ou na massa que é produzida e a pessoa na hora H colocar mais sal com o saleiro. Então reforçar os hábitos alimentares é muito importante também para reduzir o risco do sódio, que tem um impacto muito importante na hipertensão e pode também afetar outros problemas de saúde. Só que como cada vez mais as pessoas comem no local de trabalho, na escola, fora de casa, a presença dos produtos industrializados é muito maior nesses lugares. Por isso reduzir o sódio nos produtos feitos pela indústria poderá ter um impacto cada vez maior na redução de sódio na nossa população. Ministro, Porto Alegre está em quinto lugar, de número de hipertensos. Está relacionado a churrasco? Em primeiro lugar está relacionado a própria faixa etária. A cidade de Porto Alegre tem uma faixa etária um pouco maior do que outras cidades do país. Não tem que mudar o hábito do churrasco, até porque o churrasco gaúcho é muito gostoso, mas precisa se preocupar em relação, primeiro, a quantidade de vezes que come o churrasco ao longo da semana. Em segundo, com a quantidade de sal que vai estar no churrasco. O churrasco já faz com sal grosso, não precisa colocar mais sal na hora que vier para o prato. Ministro, eu sei que o senhor já falou das metas, mas só para dar mais uma resumida, quais foram as metas desde 2011 para cá que foram cumpridas? Nós superamos as metas de redução de sódio, nós reduzimos 11.300 toneladas de sódio nos produtos industrializados feitos no nosso país nesses dois anos. Agora nós temos metas mais ousadas ainda com outros produtos, esperamos aí até 2020 reduzir cerca de 28 mil toneladas de sódio nos produtos industrializados feitos no Brasil. Em relação a faixa etária também, é muito importante, não existe grandes diferenças estatísticas entre algumas cidades, por exemplo, da cidade que está em primeira, da cidade que está em quinto, da cidade que está em quarto, não tem uma grande diferença estatística. Então, você não pode dizer que o Rio está em primeiro, uma cidade que está em segundo, não pode considerar com muita força esse dado. Segundo, esse é um dado autorreferido, a pessoa faz a consulta pelo telefone, a pessoa afirma, eu tenho hipertensão, tem muita gente que tem hipertensão e não sabe que tem hipertensão. Certamente, esse dado, no caso da cidade do Rio de Janeiro, tem a ver com a faixa etária da cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades que tem um envelhecimento maior na nossa população, e também com o conhecimento da população que respondeu à pesquisa, o acesso ao serviço de atenção básica que melhorou no Rio de Janeiro, que permite um diagnóstico mais precoce. Ministro, esses 10% que não estão cobertos nos quatro acordos dizem respeito a que alimentos? Esses acordos da indústria de alimentos permitem atingirmos a maior parte dos alimentos. Então, nós fizemos acordos para massas, fizemos acordo para biscoitos doces, que muita gente não sabe que tem sal, tem sódio dentro do biscoito doce. Fizemos acordo para produtos presuntados, para temperos e agora para vários produtos que chamamos de presuntados, carnes que têm conservação, tipos de queijo, esses são os alimentos que são mais consumidos pela população. Tem outros alimentos que a indústria produz, eventualmente, que ainda não estão encaixados. Por isso que é importante a pessoa, ao procurar outros alimentos, olhar no rótulo qual é a quantidade de sal que tem nesse alimento, se teve esforço de redução do sal, porque pode ajudar a ingerir um alimento mais saudável.